Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou conversar com você aí que tem dúvida sobre qual relaxamento escolher não sabe se utiliza hidróxidos ou então o tioglicolato, tem um monte de dúvidas na cabeça então vamos conversar que o vídeo de hoje é sobre isso Antes de mais nada vamos aqui comigo Tô de cabelo molhado, tá? Então me perdoe, meu cabelo não tá finalizado realmente ainda está muito molhado porque não deu tempo, gente, de fazer uma finalização adequada de secar o cabelo, então me perdoe e só por conta disso eu tô te falando a verdade, já quero que você faça o quê? Para aí, dá meu like nesse vídeo Se você não tá inscrito aqui no canal, gente, se inscreve Pelo amor de Deus, o YouTube me mandou um relatório onde eu descobri que várias pessoas que realmente gostam, que dão like aqui nos nossos vídeos ainda não estão inscritos Então se inscreve também no canal e não dá mole Chega de falação e vamos esclarecer de uma vez por todas essa diferença Uma pequena observação Se você quer saber tudo sobre alisamentos e princípios ativos eu tenho uma playlist aqui no canal chamada exatamente isso A novela dos alisamentos e princípios ativos aonde eu separei cada vídeo por capítulo Por exemplo, tem o capítulo dos hidróxidos, tem o capítulo do tilbicolato tem o capítulo das progressivas à base de formal e derivados Então, gente, se você quer saber compatibilidades e incompatibilidades absolutamente tudo, dá uma olhadinha nessa playlist porque tá muito boa Mas o que eu quero te dizer é o seguinte A grande diferença na hora de escolher qual relaxamento você vai utilizar é a seguinte Primeiro você tem que fazer uma análise dessa fibra capilar e de todo o histórico dessa cliente Se ela tiver um relaxamento anterior, a primeira coisa que você tem que saber é qual foi o produto utilizado Se ela fez uso de tilbicolato, você só poderá manter com tilbicolato Se ela usou sódio, lítio, aí sim você pode alterar os hidróxidos Mas você vai ter que manter na família dos hidróxidos Porque tilbicolato é completamente incompatível com os hidróxidos e vice-versa Então, ó, hidróxido e tilbicolato não pode de jeito nenhum porque é totalmente incompatível Tá, Carla, já sei das incompatibilidades e eu quero saber como é que eu faço pra escolher O cabelo é virgem, zero bala e aí eu fico na dúvida Se eu oriento pra cliente que ela faça tilbicolato Ou então se a gente vai lá pros hidróxidos, eu realmente não sei como decidir Vamos entender o seguinte O tilbicolato, ele é indicado pra cabelos com a curvatura de 1 a 4 Dos lisos até os cacheados E normalmente cabelos de textura mais fina Os cabelos crespos e os ultracrespos tem maior indicação para os hidróxidos Então pronto, né? Seus problemas acabaram Se chegar uma cliente com cabelo ondulado ou então cabelo cacheado Mas que seja mais fino, você pode estar fazendo teste de mecha para o tilbicolato de amônia Se for uma cliente crespa ou com cacho muito fechado Ou então as ultracrespas Aí é indicação que você faça o uso do hidróxido Seja ele qual for, sódio, lítio, guanidina, não tem problema Ressaltando que toda química antes de ser feita tem que passar pelo teste de mecha Para ver como é que está a estrutura capilar, o tempo de pausa que esse cabelo vai suportar E outra coisa fundamental Tem que haver uma manutenção, um tratamento Cabelo bonito é cabelo tratado Então, meus amores, muita, muita nutrição e reconstrução para os cabelos quimicamente tratados Não preciso de falar que você tem que ter todo um cuidado também com o couro cabeludo Então é importante você respeitar um centimetrozinho da raiz Para evitar lesões, queimaduras Eu já vi queimaduras horríveis provenientes do mau uso de hidróxido Principalmente o hidróxido de sódio Uma outra coisa que eu acho bem legal a gente falar antes de terminar esse vídeo É a seguinte, com o tioglicolato de amônia Você consegue fazer os serviços de permanente alisamento e relaxamento Com os hidróxidos você só consegue fazer relaxamento, tá bom? Meus amores, vídeos de hoje liquidado E eu espero ter realmente te ajudado pelo menos um pouquinho Compartilha, deixa aqui suas mensagens nos comentários Que eu faço questão de ler todas elas Um grande beijo e até o próximo!